Estamos aqui, né? Chegando no nosso acampamento aqui na ilha do Bananal, né? Tá aí, ó. Isso aqui é minha amiga, marcando presença. Aqui, ó. Tá aí. Isso aqui é o ambiente. Esse aqui é o lugar. Estamos aí, marcando presença. Isso aqui é minha amiga, tá aí, solteira. Solteira, tá aí. Tá aí, ó. Grande ambiente, lugar bacana. Aí as pessoas falam assim, ah, mas o cara tá desempregado e só viajando, pescando. É aquele negócio, né, cara? A gente fica colado nos políticos aí e dá tudo certo. Tá aí. Olha aí, grupo, ó. Presta atenção aí, ó, nessa dádiva. Eu, mais uma vez, Megapop aí. Sempre registrando, viu? Valeu, grupo. Aquele abraço.